Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Ruz, engenheiro militar do Exército, pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives. Falando aqui através do Instagram, do Facebook, página do Facebook e o perfil 1, 2 e 3 do Facebook. Hoje é dia 23 de abril, uma quinta-feira, por volta de 18 horas e 50 minutos aqui em Manaus. Pessoal que estiver acessando, quem estiver iniciando o acesso aqui, por favor deixem seus recados, compartilhem a nossa live nas suas redes sociais, divulguem, publiquem, para a gente cada vez mais conseguir conversar com uma quantidade maior de pessoas. Vendo aqui nossos amigos e amigas começando a entrar, Nilo Miranda está com a gente, boa noite, seja bem-vindo, Luciene Vaio está com a gente também aqui no Facebook, seja bem-vinda. O Nilo sempre participando, sempre com a gente, e a gente vai começando aqui o nosso bate-papo. Vou tentar ajustar só uma das câmeras aqui, ver se dá uma melhoradinha. Por enquanto vai ficando assim mesmo. Acho que deu uma melhorada aqui. Kátia Lebelotti, olá, boa noite também, seja bem-vinda, está com a gente aqui. Todo mundo que estiver acessando a nossa live, por favor compartilhem, curtam, divulguem, façam as suas perguntas, seus comentários, mandem o seu recado, que aí eu vou lendo e a gente vai conversando aqui, iniciando a nossa pauta da noite. Maria Clara está com a gente no Facebook. Wilson de Souza dos Santos, Selva Major, boa noite. Boa noite, Wilson, seja bem-vindo. Simone Farias Marinho também, boa noite, seja bem-vinda. Hoje foi muito, foi um dia bem movimentado na questão da crise da saúde pública aqui no nosso estado, aqui no Amazonas, em especial Manaus, de onde eu estou falando, que já se tornou conhecida negativamente em âmbito nacional e até mesmo no exterior já estão falando das dificuldades da cidade de Manaus, uma das maiores cidades do Brasil, capital do estado do Amazonas, no combate à crise do coronavírus. Isso, na minha opinião, é resultado, né, resultado de vários anos de desvio de recursos públicos da saúde, de falta de investimentos, de má gestão, de corrupção. A gente tem aqui o caso do governador José Mello, que foi afastado por problemas nos gastos, né, do recursos da saúde, a operação Maus Caminhos, e a gente vê que esse tipo de problema ainda permanece hoje. Por mais que o governador atual não tenha sofrido impeachment, não tenha sido condenado, não tenha nada nesse sentido, assim, de maneira mais direta, mas a gente vê uma inversão de prioridade muito grande no uso do dinheiro público. Inversão ou falta de prioridade, ou falta de capacidade de gerir. Temos aí o caso da Newton Lynch. Hoje, hoje foi, eu divulguei nas minhas redes sociais, e muita gente divulgou também o vídeo, né, da senhora, da senhora que faleceu logo ao dar entrada lá no hospital da Newton Lynch, o hospital que foi recentemente contratado pelo governo do estado, e foi feito toda uma inauguração, uma propaganda, dizendo que o negócio lá está às mil maravilhas. Já se sabia que ali o hospital não está em condições, está abandonado, estava com uma falta, poxa, caiu aqui a conexão do Instagram, mas acho que voltou. Já se sabia que esse hospital não está, essas mil maravilhas, conforme o governo do estado vem dizendo, e culminou hoje com esse vídeo, com esse óbito, que teve uma repercussão muito negativa aqui na capital, e até mesmo, eu fiquei sabendo que esse vídeo foi para o resto do país, chegando em Brasília, eu fiquei sabendo até que a equipe do Bolsonaro já está ciente desse vídeo aí. Foi publicado nas minhas redes sociais. Primeiro eu queria até para dizer para vocês, pedir desculpas, pedir até desculpas também para os familiares da senhora que faleceu, que, primeiro que o vídeo está em domínio público, né, então, mas eu publiquei, eu não gosto de publicar esse tipo de vídeo, eu não gosto de, como é que se pode dizer assim, mostrar esse tipo de coisa, de situação, mas eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupado quando eu vi esse vídeo hoje, e eu pensei que, não, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar, porque ali era um caso muito claro, muito crasso, muito, muito claro de, de, não atendimento, né, de, como é que se diz, recusa de socorro, de atendimento, poxa, a porta de um hospital, os familiares estão ali, chegaram, quem estava filmando o vídeo parece que foi até motorista de aplicativo, que só estava de motorista ali do carro, e o desespero dos familiares, e o cara tentando entrar lá, e os outros caras fechando a porta do hospital, um colega meu até escreveu lá, pô, se fosse eu, eu entrava com um carro lá, derrubava essa porta, e outra pessoa comentou, ah, eu, por mim, derrubava essa porta, mas eu também fiquei com esse mesmo pensamento, me deu essa vontade também, assim, eu falei, caraca, imagina se fosse eu, cara, eu fiquei pensando assim, imagina se fosse eu, passando essa situação, eu lá na porta de um hospital público, com meu pai, com a minha mãe, com um parente, ou um amigo, o que seja, tendo negado a entrada, o atendimento daquela pessoa, ali numa situação crítica, cara, eu acho que eu derrubava aquela porta também, eu meti o pé naquela porta, de vidro, do que fosse, eu acho que eu surtava, cara, eu acho que eu surtava, e olha que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito pacifista, muito ordeira, não gosto de confusão, vocês podem ver aqui que nas minhas redes sociais, eu não estou falando que isso está certo, não, isso está errado, isso é dano ao patrimônio público, isso é passível de responder a processo, a indenização, até mesmo a condenação aí na justiça, mas eu fico imaginando o cidadão comum, o desespero da pessoa ali, pô, eu fiquei assim, eu fiquei chocado com aquilo ali, por isso que eu publiquei nas minhas redes sociais, então peço desculpa, eu recebi mensagem de amigo e amiga minha, eu falei, pô, Fábio, não me manda esse tipo de material não, eu até entendo, eu também não gosto de ficar recebendo aí, morte, só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, o dia todo, eu nem vejo, nem ligo a minha televisão na Globo, de nada, eu gosto de ficar vendo resenha esportiva lá, acompanho os jornais, leio muito aqui pela internet, evito ali o Globo, G1, eu estou lendo muito, vendo muito da CNN atualmente, eu estou sentindo uma imparcialidade bacana na CNN, pelo menos tentando equilibrar as coisas, duas opiniões, estou vendo uns debates lá com o Caio Coppola, com o doutor lá, que eu esqueci o nome, e aquela coisa, né, eu ouvi os dois lados da moeda, então eu peço desculpas nesse sentido, para quem recebeu, para quem viu, para quem se sentiu ofendido, não gostou, mas é, infelizmente, é a realidade, nua e crua, e isso me fez refletir, me parou, me fez assim, caraca, eu pensei, poxa, faltou 360 votos para eu ter sido eleito deputado estadual, por 360 votos, hoje eu estaria no lugar de algum dos deputados estaduais, e estaria com uma missão de proteger, de fiscalizar, de defender o cidadão amazonense, o que que eu faria, eu fiquei pensando, o que que eu faria, se eu fosse deputado estadual, e visse o vídeo daquele, ou eu fosse lá visitar um hospital desse, e visse que está tudo faltando, como ficamos sabendo que está faltando as coisas, eu vejo diversos depoimentos, de amigos, de conhecidos, de cidadão comum, de médico, de enfermeiro, dos problemas da saúde, problema, problema, ontem eu vi a audiência da secretária de saúde, eu acompanhei um bastante tempo, principalmente na hora da fala do deputado Wilker Barreto, e vi, então eu fiquei pensando assim, porque eu poderia estar no lugar dele ali, ouvi o deputado Wilker Barreto falando, ouvi o deputado Abdala falando, o deputado Álvaro Campelo, eu poderia estar ali, faltou muito pouco, e o que que eu faria? Eu acho que eu ia estar muito revoltado, sabia? Putz, eu acho que eu fosse deputado estadual, sabe por quê? Porque o meu eleitor, os meus amigos, tem gente até hoje, isso é sacanagem, desculpa, eu não estou lendo os comentários aqui agora não, eu estou fazendo meio que um desabafo aqui, mas eu vou ler alguns comentários daqui a pouco, tem eleitor meu que acha que eu fui eleito, eu até entendo, é uma questão de suplência, primeiro suplente, a votação foi muito boa, tem gente que acha que eu sou deputado, tem, pior que tem, e aí a pessoa me cobra, me manda mensagem, você não está fazendo nada, o que você está fazendo para defender a gente, contra esse governador, aí infelizmente eu tenho que ser sincero, mano, eu não sou deputado, eu sou militar, eu estou lá dentro do quartel, eu estou trabalhando lá, num gabinete de crise, na região militar, ajudando nas atividades de engenharia do combate ao Covid, isso eu estou fazendo, dentro do exército, dentro da minha atribuição profissional, eu não sou deputado, eu não sou político, eu não tenho cargo, aí a pessoa às vezes entende, a pessoa às vezes não entende, fazer o quê? Eu não posso fazer nada, e aí eu fico pensando assim, cara, qual seria? Eu acho que eu ia estar muito revoltado, eu ia estar muito puto, eu acho que eu ia estar muito aloprado mesmo, cara, eu acho que eu ia estar muito aloprado, viu? porque a gente vê, é um mais do mesmo, é um mais do mesmo, muito grande, poxa, em 2018 nós tivemos uma eleição que, a onda, a eleição do nosso presidente, do Bolsonaro, a quantidade de candidatos de direita que foram eleitos, a renovação, não foi lá total, mas teve uma renovação boa, tanto em Brasília, quanto aqui no Amazonas, para vocês terem uma noção, na Assembleia Legislativa, dos 24 deputados estaduais, 12 foram renovados, subiu o vereador e novos nomes, que nunca tiveram mandato, por exemplo, o deputado Pericles, nunca foi político, alguns que vieram de vereadores, alguns que, agora de cabeça eu não lembro de todo mundo, poxa, mas isso me fez refletir muito, muito mesmo, e ver o quanto que a gente está mal representado, a verdade é essa, mal representado, vou lá, vou ler umas mensagens aqui, me desculpem, Maria Clara, boa noite, o Wilson Souza, boa noite, Selva também, Arlan Rodrigues, me desculpem se eu tiver demorado, olha, vai ser muita mensagem aqui hoje, eu já estou vendo que tem muita mensagem, eu não vou conseguir acompanhar tudo, Silvio Siqueira, só de fachada, para cobertar o desvio de dinheiro público, eu estou achando isso mesmo, estou achando que está cheio de hospital aí, de pronto-socorro, de SPA, que está só fachada, cara, tu quer saber qual é a real situação, na moral, na boa, conversa com um médico, conversa com um enfermeiro, todos nós temos amigos médicos e enfermeiros, gente que tira plantão, gente que labuta lá, está lá combatendo, salvando vidas, conversa com esse pessoal, não vê mídia não, não vê portal, portal, puta que, vale falar palavrão, conversa com eles, todos nós temos, então, esse que é o pessoal que realmente, tu sente o drama, felizmente hoje em dia, né, todo mundo filmando, cara, está lá, o pau está quebrando, as coisas estão acontecendo, a motorista do aplicativo, que não tinha nada a ver com a história, provavelmente não estava tão abalada emocionalmente, que nem os filhos da senhora estavam, ela estava filmando lá, o acontecido hoje, 2 minutos e 32 segundos, Kênia Amaral, boa noite, Maria José Cruz, boa noite, eu vou tentar acompanhar, a Gessiane está perguntando, se a senhora faleceu, ela faleceu, esqueci o nome dela, eu ia, vou até tentar descobrir aqui, rapidinho, jogar aqui, o portal do Holanda tinha, o nome, se não me engano, era Fátima, uma senhora, né, vou tentar achar aqui, rapidinho, mas está difícil, não vou focar nisso não, infelizmente, agora não é hora para isso, desculpa, tentei aqui ver, mas está difícil, não é, então é, esse que foi o meu objetivo, né, quando, quando eu quis, quando eu publiquei esse vídeo, prometo que eu não vou publicar, ficar publicando morte de ninguém, coisas assim, não é meu objetivo, mas, é, esse, eu não teve jeito, eu tive, eu tive que, Gracineia Martins está falando, foi um absurdo mesmo, mas a saúde está a falência há tempos, o Covid-19 só veio escancarar a situação, esperamos mais de políticos, mas o senhor tem é que mostrar mesmo, vou tomar um pouco do suco de laranja aqui, para, Liliana Costa está com a gente também aqui, boa noite, Eduardo Henrique, Kenny Amaral eu já falei, vou tentar acompanhar as mensagens aqui, o Valtemberg está com a gente aqui também, falou, faleceu o amigo meu que estava doente, deu entrada na Samel, faleceu porque eles queriam 50 mil reais para entubá-lo, também já ouvi falar esse tipo de situação, que estão cobrando caro também do pessoal, Lorena Paiva, governador gastou milhões para que nada, hospital só de fachada, só pode, você tem que falar os gastos de publicidade, é gasto de peladão, é gasto de isso, gasto daquilo, é uma quantidade de gasto que a gente vê, pelo amor de Deus, não dá para entender, hoje eu estava vendo aqui, um projeto de lei do vereador Chico Preto, como eu falo, um dos poucos vereadores que estão, realmente fiscalizando, atuando, procurando, dar valor ao dinheiro público, ele fez um projeto de lei, limitando o gasto da prefeitura, do prefeito, os gastos de publicidade, se não me engano, ele colocou 0,7% da arrecadação do ano anterior, do limite de gasto, que já é um valor alto, agora de cabeça eu não lembro, aí ele anexou no final, as justificativas do projeto de lei, um projeto de lei municipal, de vereador, na Câmara Municipal, colocou nos últimos dois meses, se não me engano, os gastos da prefeitura, bom, eu não fui ver a fonte, se realmente aqueles gastos foram efetivados, eu tenho certeza que o vereador Chico Preto, eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa da mais alta confiança, capacidade e competência, ele verificou todos aqueles gastos, deve ter verificado através da equipe dele, no portal da Transparência Municipal, mas a quantidade de portal disso, o portal daquilo, blog, 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 eram três páginas de gasto, com publicidade municipal, chegando num total de, se não me falha a memória, 23 milhões de reais, eu só não me falha a memória agora, se foi, era um gasto anual ou mensal, vou ter que depois confirmar, mesmo que seja anual, é grana pra caramba, pra ficar botando dinheiro na mão de blog, de não sei o que, de não sei o que, e é engraçado que tu vê, do alfinete ao foguete ali, tu acha que tem dois ou três blogs, tem uns ali que tem gastos astronômicos, principalmente quando é a rede de televisão, esses blogs mais conhecidos, cara, pelo amor de Deus, onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós vamos parar desse jeito? Onde nós vamos parar desse jeito? Michel Maia está com a gente, boa noite, Dora Alice e Akel também, Nelson Fernando Navrosch, votei em você, companheiro, tenho certeza que serias uma pedra, no caminho desses maus usuários, da energia financeira, emanada através dos impostos, pelo povo do bem social, as palavras foram bonitas, eu agradeço, o apoio, a confiança, ah, mas eu ia ser mesmo, ah, mas eu ia ser mesmo, eu queria ser deputado, ai, 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 eu acho que eu ia ser, sem sacanagem, tipo o Bolsonaro, da Assembleia Legislativa aqui, ia ser provavelmente um patinho feio, deixado de lado ali, ninguém ia me chamar para nada, porque já sabia que comigo não ia ter, não ia ter conversa, negócio de esquema, de corrupção, de jeitinho, de negociata, eu acho que eu ia ser assim, eu ia ficar no meu canto lá, fazendo meus projetos de lei, votando contra o que eu não concordo, que eu provavelmente, provavelmente iriam me colocar numa comissãozinha bem, bem ali, esquecida, né, nunca que iam me botar numa CCJ, uma comissão importante, porque eu ia ser só paulada, cara, eu ia ser só paulada, eu ia, eu ia ser engraçado, ia ser engraçado, por isso que eu não fico pensando assim, como é que seria fazer os discursos, os discursos lá, tudo, porque, eu acho que essa Assembleia Legislativa, essa Câmara Municipal, nunca teve um parlamentar de formação militar, né, nunca teve alguém que, que estudou onde eu estudei, que passou por onde eu passei, porque já viu o que eu já vi, no âmbito do nosso Estado aqui, ninguém, comandado, alguns eu sei que já foram da Aeronáutica, parece que o ex-senador, o senador, deputado federal, como era o nome dele, meu Deus, o próprio capitão Alberto Neto já foi da Aeronáutica, o, puxa, me deu um branco aqui agora, caramba, Alfredo, o Alfredo da Cimento já foi da Aeronáutica, mas, formados pela Academia Militar das Agulhas Negras, aonde o Bolsonaro estudou, nenhum, o único que eu sei que foi aqui, político militar, aqui nos anos 70, 60, foi o Teixeirão, o famoso Teixeirão, o fundador do SIGS, foi prefeito de Manaus, foi governador de Rondônia, só não tenho certeza se ele foi governador do Amazonas também, mas prefeito de Manaus ele foi, era época de governo militar, tudo, mas foi, aí ia ser diferente, podia até ser lá, patinho, patinho feio, esquecido lá, a voz sozinha, não tem problema, mas ia ser uma pedra no sapato, como o colega ali falou agora aqui, vamos lá, vamos prosseguir aqui, Janice Moriwak, boa noite, por que intervenção federal não assume a saúde? Os demais políticos estão fazendo o que para mudar a situação? Eu não sei, eu não sou político, eu não sei o que eles estão fazendo, a intervenção, a Assembleia pediu, o general Morão veio aqui, na segunda-feira, conversou com o governador, o governador falou que não, não é o caso, o governo federal está dando, na minha opinião, isso é lógico, eu não estou afirmando nada, eu não estava presente, mas na minha opinião, o governo federal está dando uma carta de crédito, está dando assim, tudo bem, você não quer? vai lá, então cumpra a missão, resolve a tua bronca, como o Iriu falava, o governador, a bronca é comigo, a bronca é contigo, ele não quer intervenção federal, vamos ver onde isso vai parar, é isso que eu vejo. Elton Menezes, boa noite, major, o que o senhor tem a dizer, sobre o apelo do prefeito Arthur Neto, que apelo é esse? Forte abraço, vou para cima, não vi esse apelo ainda não, o Eloy Souza, esse prefeito é um comediante, boa noite, deputado, foi o que eu falei, meu amigo, eu não sou deputado, mas eu estou entendendo, haverá ou não intervenção federal na saúde, eu acabei de falar sobre isso, não tinha visto a mensagem, o Francisco Cavalcante está com a gente, boa noite também, nós temos aqui, ainda temos aí uns 10 minutos de conversa, vamos lá, vamos ler aqui as mensagens, Eliana, Gessiana, a verdade foi horrível ver as pessoas fechando a porta na cara daquela senhora, foi de parte do coração, já pensou, ela está falando a respeito da senhora, o que eu tinha falado antes do vídeo, agora sacanagem, aquele hospital só receber transferência, hospital é um hospital, para mim tem essa coisa de hospital receber só transferência, isso é bolhufa, isso aí é conversa para, para o boi dormir, Amália, Amália é o nome da senhora, está aí, eu falei, a dona Amália, meus pêsames, a família, meus sentimentos, Diego Dum, boa noite, major, Diego Dum, major já está na hora de desmascarar esse governador, que está roubando o dinheiro do povo. Larissa Jamel, na sua opinião, o dinheiro público está sendo desviado? Eu não tenho como afirmar isso, eu não tenho como dar uma opinião incisiva, mas a gente vê que o dinheiro público poderia ser melhor aplicado, questões de prioridade, questões de o que realmente é importante hoje para a população, é pagar peladão a bordo, é comprar banquete, é pagar expo agro, aluguel disso, aluguel daquilo, ou é realmente investir na educação, na segurança pública, na saúde, então é uma questão de prioridade. A questão do desvio do dinheiro público, aí já envolve investigação criminal, aí eu não tenho esse nível de informações, ou de capacidade de... Apesar que muita coisa tem no portal da transferência, da transparência, a gente vê aí aquisições, empenhos sendo feitos com empresas de capacidade duvidosa, eu vi aí uma empresa especialista, especializada em vinho, vendendo respirador, e o respirador está sendo comprado, não é o indicado, e o preço está enormemente, bem acima do normal, e aí a gente começa a ver as... as situações duvidosas. de Aciane Tamer, Agulhas Negras, parabéns, orgulho, estudei na Academia Militar das Agulhas Negras, me formei no ano de 2001 lá, assim como o Bolsonaro também estudou, o meu pai também estudou lá, meu pai formou lá no ano de 76, o meu irmão também estudou lá, formou no ano de 2003, então a nossa formação lá são cinco anos de internato, lá tem uma frase assim, na entrada do rancho, da Academia Militar, toda vez que a gente vai almoçar para o rancho, a gente entra em forma no pátio, são dois mil cadetes, os dois mil cadetes entram em forma, já é tudo religioso, horário, corneta, tudo, já tem cada um, já tem o seu local marcado, e aí a gente fica cinco minutos parado, olhando para uma frase, ela é uma frase que está escrita assim, cadete, quem estuda lá se chama cadete, e descomandar, aprender a obedecer, então você passa quatro anos, toda vez que você vai para uma refeição, passando cinco minutos olhando para aquela frase, e além de outros valores que se cultivam lá, que não é, que está em esquecimento hoje, em diversos meios da sociedade, mas isso é uma conversa para uma outra live, Ronaldo Picanzo está com a gente aqui, boa noite também, todo mundo que estiver online, deixe seu recado, seu comentário, eu vou procurando responder, e por favor, compartilhem, divulguem o nosso material, principalmente compartilhar, ajuda muito, ajuda muito, a live vai estar publicada, vai poder ser acessada a qualquer hora, vou publicar ela também no meu canal no YouTube, Almeir Júnior está falando, deixa eu ver aqui, tem uma mensagem grande, boa noite major, o que o senhor acha, de todo esse sensacionalismo, feito na cidade de Manaus, estamos sim com a saúde precária, porém sabemos que as pessoas, estão morrendo de outras patologias, enterradas como vítima do Covid, eu falei disso também recentemente, eu tenho certeza que os problemas de saúde da população, os outros problemas que já são corriqueiros, problema cardíaco, problema de doenças infectocontagiosas, problemas de respiratórios, problemas, diversos problemas, problema na questão de criança, de nascimento, tudo mais, grávidas, isso aí, continua tendo esses problemas, agora eu fico, imagina como que está o atendimento, dessas pessoas, dessas enfermidades, com todo esse problema que está, com essa toda sobrecarga da rede, com todo esse, o problema da saúde generalizada que está, então com certeza tem gente morrendo de outras coisas, eu não duvido de você não, aí vem a questão da, estão falando tudo que é Covid, eu não acredito que todas essas mortes que tem é Covid não, também concordo com você, todos sabemos que não tem testes em Manaus, meu tio está internado há 5 dias, e ainda não sabem o que tem, concordo com você, você está certo, Sheila e Falcão, boa noite Major, eu estou revoltada com esse governador do Amazonas, ele está fazendo um terror com a população amazonense, e o pior que essa loucura toda está sendo passada pela Globo Lixo, a mensagem é grande, vou tentar ler aqui, em todo o Brasil, tem um filho e netos no Rio Grande do Sul, e filho em Goiás, imagina que as pessoas de outros estados, acham que aqui as pessoas estão morrendo aos montes, todos os dias, que coisas mais ridículas, mostrarem as pessoas serem enterradas todas em vala comum, como no holocausto, onde esse homem quer chegar, com essa encenação toda, você tem ideia do que significa, não é? eu realmente recebi mensagem de amigos e amigas do Rio de Janeiro, de outros lugares, perguntando, e aí o que está acontecendo aí, está morrendo todo mundo, eu falo, não, não é assim, tem problema, tudo, mas as coisas não estão assim não, está sendo, foi criada uma imagem aí, na Nacional, que aqui em Manaus está uma verdadeira, cara, vamos lá, bom, nós já estamos aqui chegando nos 30 minutos, como vocês sabem, eu procuro fechar as lives sempre com meia hora, não é uma questão de não querer conversar mais, é uma questão simplesmente de, deixar os vídeos de maneira mais acessíveis, e a gente vai abrir outros também, vai abrir amanhã, vai ter outras oportunidades também, e aí, a gente vai fazendo os encerramentos aqui agora, vendo as últimas mensagens, Francisca Rodrigues, mas só as compras feitas com preços exagerados, falir de aluguel da Newton Lins, é desvio de dinheiro transparente, não, sim, eu não estou dizendo que não seja, não deixa de ser uma forma de desvio de recurso público, mas eu digo de maneira comprovada, comprovada, bom, então é isso aí, nós vamos ficando por aqui agora, muito obrigado a todos pela participação, desculpa aí o desabafo de hoje, desculpa a publicação que eu fiz hoje também, que foi um tanto, ela pode ter parecido um pouco apelativa, mas o objetivo não é esse não, o objetivo é realmente conscientizar a, como a situação está complicada no nosso estado, e vocês podem compartilhar, divulgar, por favor, o nosso material, o nosso trabalho, e amanhã a gente abre uma nova conversa, então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom resto de quinta-feira, e até a próxima, vou fazer os encerramentos agora. e aí e aí e aí e aí e aí e aí